Tudo o que existe está mergulhado na transcendência, eternidade. Para falar a verdade, tudo o que o ser humano tem está com os dois pés no eterno. E não é porque ele não o perceba que não esteja lá. A verdade é que cortamos nosso relacionamento com a transcendência. Acreditando que poderíamos ter uma existência extremamente prazerosa. E agora estamos chegando à conclusão de que não é nada disso. Pelo contrário, o sensorialismo que escolhemos trouxe-nos uma vida desastrosa. Observe o diálogo. Não gostei do que minha família falou que eu devia operar os nódulos que tenho no seio. O que o médico falou desses nódulos? Que não deveria operar agora porque eles não aumentaram desde que vim fazer psicoterapia. E a ideia de sua família? Ignorância e materialismo. Então, a senhora se identifica com a família no materialismo, aceitando a ideia de operação. É por esse motivo que estudei veterinária e agora tenho dificuldade de ver o espiritual e o psicológico. Parece que não tenho fé, dando importância quase exclusiva ao tratamento orgânico. Note o leitor que a cliente identifica o psíquico com a questão da crença, como sendo o fator fundamental da realidade. A fé seria igual ao psicológico no seu relacionamento com todas as coisas. Temos de admitir que houve um enorme rebaixamento ao humano, tendo sido colocado o elemento secundário do intelecto como se fosse o principal. Como o material é subproduto do energético espiritual, só pode subsistir ligado a ele, por mais incrível que pareça, tornando-se uma enorme ilusão para todos aqueles que o preferem. Página 146 do livro Terra, o planeta ilusório. Do Dr. Norberto Kepp